Bom, mais um bloco então com o Marcelo, a gente podia ficar aqui fazendo uns 35 blocos, porque a história que esse cara tem pra contar não é só dessa viagem. Só dessa viagem daria 35 blocos, mas a história de vida dele é muito legal. É um cara que viaja e parece que as coisas acontecem com ele pra ele poder contar a história depois. Continuando sem zero reais, sem dinheiro, só com a roupa do corpo, mochila e vontade de chegar em algum lugar. Exatamente, entrei na Argentina, primeira cidade lá que é Porto Iguaçu, passei uma noite lá e daí lá também, como você falou, o Facebook já não tinha mais, não conhecia ninguém da Argentina. Cheguei lá sem lugar pra ficar, porque foi a única cidade que eu não consegui um lugar pra ficar pelo Couchsurfing. O que é o Couchsurfing? Couchsurfing é uma página na internet, uma plataforma que você se cadastra e você pode ou ser o viajante, ficar na casa das pessoas ou você pode alojar viajantes na sua casa. De graça, você na sua casa aloja pessoas. E daí eu não tinha onde ficar, porque até então eu não tinha acampado no meio do nada. E cheguei num hostel e nesse hostel eu falei, cara, eu posso trabalhar aqui e você me deixa dormir aqui uma noite? E o cara falou, não, porque não temos hóspedes, não tem o que você fazer. E eu falei, tá, vai, desculpa, mas... Já que não tem ninguém, eu posso... É, então, daí eu falei, cara, mas eu preciso num lugar pra ficar, nem que seja pra botar minha barraca lá. Ele falou, então faz assim, toma essa vassoura, varre, não tinha o que varrer, mas varre e acampa lá atrás. Aí eu falei, tá, mas eu preciso de um banheiro. Ele falou, tudo bem, toma a chave do quarto, você não vai ficar no quarto, mas usa o banheiro do quarto. E assim eu fiquei. Você contou a história pra sua, pro cara? Falei, falei que eu tava viajando totalmente sem dinheiro, por isso que eu não podia pagar uma hospedagem. E ainda falei, e o café da manhã rola, né? Ele falou, tá, toma o café da manhã também. Pelo amor de Deus. Você precisou acampar muito? É, umas 15 vezes aí. Umas 15 vezes. E o que que te aconteceu assim nesse acampamento? Você fala assim, essa aqui eu vou levar pro resto da vida. Acho que foi, eu tava chegando, eu consegui pegar uma carona com uma ambulância. Foi assim, eu tava, eu tava, eu cheguei, eu cheguei, forjou uma queda. Quebrei o braço. Foi mais ou menos assim, opa, agora eu tô bem, agora eu tô bem. Milagre, né? Eu já tava procurando lugar pra acampar, e porque eu não conseguia carona, tava procurando lugar pra acampar, passou uma ambulância, e me levou pra uma cidade a 180 quilômetros. Mas uma cidade muito pequena, morava, não sei, 500 pessoas nessa cidade. É, e como já tava noite, eu cheguei lá nessa cidade, 9 e meia da noite. Eu ia acampar no posto, mas eu olhei pro céu, e eu vi um céu incrível, tipo, eu já viajei muito, já olhei muito o céu, noturno em todo lugar, mas esse céu da Patagônia era incrível. Tipo, muito estrelado. E eu falei, não, eu não quero acampar no posto, eu quero acampar no meio do mato, pra apreciar o céu. Comecei a caminhar, e me distanciei uns dois quilômetros da cidade, e escutei um animal correndo pela rua, né? Porque eu tava com a lanterna, aí eu apaguei a lanterna pra olhar o céu, escutei um animal correndo pela estrada. Aí você fez cocô? Não, nessa parte não. Travou mesmo. E daí eu cheguei, iluminei, parecia um cachorro. Tudo bem, falei, melhor não distanciar mais. Pulei uma cerca, que tinha uma clareira, no meio dos arbustos, assim, fui acampar lá. Tirei minha barraca, quando eu tirei minha barraca, eu tava com uma lanterna de cabeça, e a hora que eu levantei a cabeça, eu vi dois olhos, tipo, umas lanternas, assim, me olhando. Só que o foco da lanterna tava bem grande, eu só vi os dois olhos, assim. Daí eu ajustei o foco pra ver o que que era, e era nada mais nada menos que um puma. Me olhando. Aí! E você aí, ó, aventureiro, hein? De mochilão na Europa, hã? Beleza, chegando lá, Mendoza, Bariloche, Caramba 4, sem dinheiro, o que que acontece nesse momento na sua vida? Ah, em Bariloche eu consegui um trabalho voluntário, né, que você trabalhava, eu fiquei um mês lá em Bariloche, trabalhando numa estância, que é como um hotel fazenda, a troco de hospedagem e comida. Então lá eu fiquei um mês. Um mês em Bariloche? É. E aí você fala, em que momento você fala assim, irmão, agora vou voltar, preciso voltar. Teve alguma mudança de plano, algo aconteceu? Eu, eu, aí eu comecei a subir, né, ainda não tava querendo voltar, Bariloche era dois meses e meio de viagem, comecei a subir pela Rota 40, que é a rota mais famosa da Argentina, linda por sinal. Cheguei até Mendonça. Em Mendonça eu queria ficar só dois dias, acabei ficando mais, porque os planos mudam, né? Mudam, mudam. Geralmente tem, atrás de um grande homem viajante, tem sempre uma grande mulher. É, uma... Tudo bem, mas não precisamos, não precisamos, exato. Off, totalmente. Off, totalmente. Então eu fiquei dez dias em Mendonça. Era pra ficar só um ou dois? É, e fiquei dez dias. E daí comecei a voltar. Do mesmo jeito que você começou a voltar. Exatamente. Começou a voltar. Só voltei porque eu também tinha um compromisso aqui, senão eu tava... Até hoje, lá em Mendonça, quem sabe. Exatamente. Bom, o plano se não fosse... Se não tivesse essa pedra no meio do caminho, uma pedra que não te machucou, Você ia até onde? Eu tava com o plano de ir até o Alasca. Abençoada essa menina, hein? Acho que não tem outra pergunta. Por que você fez isso, você já falou. Mas eu preciso perguntar isso. Pode ser clichê. Acho que Galvão Bueno, a Mauri Juno, todo mundo ia perguntar isso. Como é que você voltou dessa viagem? Eu quero saber... Porque não foi uma viagem turística. Foi uma viagem, quem sabe, espiritual ou psicológica, alguma coisa desse tipo. Quero saber que Marcelo que foi e que Marcelo que voltou. Estina na paixão. Então, realmente, foi uma viagem... Deixando religião de lado, foi totalmente espiritual, assim, sabe? O espírito é uma coisa de dentro e não de alma, espírito. Mas, realmente, foi uma mudança muito grande em questão de orgulho, em questão de humildade, de como você vê a necessidade das pessoas e de como você realmente vê a bondade nas pessoas. Eu acho que o que a gente pode falar agora é a traiga, só para a gente ilustrar o que você levou. Porque a gente fala que você foi despreparado, mas, assim, você tinha o mínimo do preparo para você se manter, pelo menos 3, 4 dias. Exatamente. Bem, basicamente, isolante térmico, que vai debaixo do saco de dormir. Ui, leva isso aqui, né, velho? O cara leva só o saco, você não sabe a importância com isso aqui. Isso aqui é o principal, para você não passar frio. Frio vem debaixo, né? Exatamente. E daí... Minha gaita. Opa! Toalha pequena que seca muito bem e é pequena, tem que ser tudo leve, tudo leve e pequeno. Você sabe de quanto, mais ou menos, você caminhava? De quanto peso que você levava? 21 quilos a mochila. Um guri de 12 quilos de ano. O problema de você viajar no frio é que você tem que levar coisas que pesam. Blusa pesava muito. Com temperaturas muito baixas. Ah, eu peguei... A mais baixa que eu peguei, a sorte, eu já estava trabalhando em Bariloche, tinha uma casa. Então, eu peguei menos quatro. Mas na estrada, eu acredito, tem um dia que eu dormi no nada, estava bonito o dia e quando eu acordei, estava tudo branco, tinha nevado. Eu não tinha nem percebido. Saco de dormir, pesado também, mas é para... Necessário. Exatamente. Colocando aqui do lado. Não, tudo não, mas alguma coisa nós vamos ver. Barraca. E beleza, isso para você dormir. Meu ukulele, olha aí que bonito. Tocar. E aqui também é importante, que é o meu kit de cozinha. Você cozinhou várias vezes? Bastante. Toda vez que eu acampava em qualquer lugar, eu tinha que cozinhar. E aí você levava o quê? Macarrão? Molho? Toda vez que eu saía da casa de alguém, eu pegava um pouco de... Daqui você não levou nada? Não, daqui eu saí com dois potinhos, dois saquinhos de comida aliofilizada, que eu ganhei. Sim. Mas depois acabou muito rápido e daí eu saía da casa das pessoas e levava um pouco de arroz. Macarrão. Isso aqui quebra um galho que ninguém imagina. Muito. E eu montei. Comprei os negocinhos de marmita. Isso aqui você levava o quê? Álcool? É. Não. Eu tenho um negocinho de gás. Azeite, sal, pimenta. Ah, os galeteirinhos. Masterchef. Ah, pelo amor de Deus. Não é porque você vai dormir com um puma que você vai comer um arroz. Fogareiro. Que sonso. Isso aqui é um fogareiro. Como assim é um fogareiro isso aqui, velho? Isso aqui é um botijão de gás. Sim. Você tira. Coloca o fogareiro. Olha que fantástico, rapaz. A gente não sabe nada mesmo, hein? Abriu. Não funciona porque é ao vivo. Opa, aí. E pegou fogo. Bota a panela. Abre aqui. Você abre aqui. Bota a panelinha. E cozinha. É óbvio que você viajando, você não usou isso aí. Você fez fogueira. É, eu usei isso duas vezes quando eu dormi numa rodoviária, eu acampei fora da rodoviária, não tinha como fazer fogueira. Mas sempre que eu acampava no meio do nada, eu fazia fogueira para economizar. Agora, para acabar com tudo, isso aqui era o seu... Importante. Importantíssimo. Importante. O que é isso aqui? Isso aqui é a plaquinha que eu usava para pedir carona. Então, tipo... Gente, meu Instagram, tá? Marcelo. Meu Instagram, postando as fotos lá, me sigam. Colocava, geralmente, dois destinos. Um exemplo, você está indo para Curitiba. Você coloca aqui, Ponta Grossa, Curitiba. Porque, por mais incrível que pareça, por mais lógico que pareça, às vezes alguém está indo para Ponta Grossa e não te dá carona porque você está indo para Curitiba. Mas se você coloca aqui, Ponta Grossa... Você já chegou na metade. É. Então eu colocava dois destinos. Um destino mais perto e um destino que é o destino final, que eu estava querendo chegar. E assim eu ia. Às vezes eu ficava parado na saída da cidade com a placa, pedindo carona no tradicional. E às vezes eu colocava isso daqui nas costas da mochila e caminhando pela estrada pedindo carona até sem olhar. E as pessoas me viam caminhando e paravam na minha frente. Cara, eu vou pedir para você tocar uma música para a gente encerrar esse programa. Porque eu ia pedir para você escolher um fundo musical para a gente encerrar o programa. Mas já que você está com o Lele aí, a gente vai tocar uma música. Quero que você toque e cante. Eu queria de verdade, velho, agradecer demais, cara. Eu queria de verdade mesmo. Sem puxar saquismo, viu, velho? De verdade. Não tem demagogia, não tem puxar saquismo. Você não vai me trazer nada de dinheiro, de nada. Isso é só por... Obrigado por ter te conhecido ontem. É dinheiro? Não, mesmo que você não tenha. Obrigado por você conceder esse bate-papo para nós. Queria agradecer ao Marcelo, o Machado e a Irani. Irani do guard aqui da estação. Por ter cedido esse espaço maravilhoso. Obrigado mesmo, viu, cara? Show de bola. Com vocês, o Marcelo Sagara. 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 Com vocês, o Marcelo Sagara.